Fala galera, eu vou dar localização agora pra vocês os marcadores históricos da região de Iron Butt Então o primeiro tá aqui em cima, perto da emboscada, né, aqui em cima do mapa Então se você pegar pelo acampamento do Iron Mike e entrar na região dos Reapers Passando o lago bem aqui em cima, né, próximo ao lago é o primeiro Tá aqui, perto dessa área onde caiu o avião, lá O segundo tá aqui embaixo, né, pra mim próximo ao lago é o avião, descendo ali praticamente a mesma estrada E o terceiro está aqui nessas rochas aqui, ó Então o terceiro tá aqui, né, também aqui perto Então são esses três marcadores históricos da região do Iron Butt Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixe seu like aí e se inscreva no canal Até o próximo